José Carlos e Dona Ana, o que aconteceu nesse ano de 2019 na vida de vocês? Pastor, foi um ano surpreendente, onde o Senhor tem nos surpreendido, tem nos abençoado ricamente E tudo que eu projetei, meu projeto de conquista para 2019, o Senhor nos deu, graças a Deus Nesse ano de 2019, bênçãos que estavam retidas há algum tempo saíram O grande sonho da caminhonete foi conquistado, fora tantas outras bênçãos Graças a Deus, o Senhor tem nos surpreendido, o Senhor nos abençoou com a nossa aposentadoria Trocamos a moto, compramos a caminhonete, mexemos no rancho, na nossa casa Foi um ano abençoado para nós, graças a Deus O Senhor pode dizer que 2019 é o melhor ano da vida de vocês? Com certeza, até então foi o melhor ano da nossa vida E eu tenho certeza que até o final do ano tem mais bênçãos ainda para vir E eu tenho certeza que até o final do ano tem mais bênçãos ainda para vir E eu tenho certeza que até o final do ano tem mais bênçãos ainda para vir